Um dos organizadores do golpe pra cima de João Goulart, Castelo Branco foi o primeiro presidente militar da ditadura. O porquê devemos chamar assim e como isso ocorreu, você vê num outro episódio que eu deixo no link abaixo. Neste episódio você vai ver apenas sobre como foi o governo de Castelo Branco. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Humberto Castelo Branco assume 15 de abril de 1964 depois de um breve período de Ranieri e Masili no poder enquanto ocorria o golpe e se decidia quem seria o próximo presidente do Brasil. Logo de cara ele adota medidas repressivas perseguindo até mesmo políticos que apoiaram o golpe militar. Ele já assume com o ato institucional 1 que permitia suspender direitos políticos caçar mandatos e também declarar estado de sítio. Logo no começo do ano, por exemplo, ele já caça diversos direitos políticos do qual é basicamente um terço dos políticos do partido de João Goulart e ele também começa a exonerar também juízes federais. Nesse período, ou seja, no primeiro ano ainda da ditadura militar Os navios da Marinha começaram a ser utilizados como prisões clandestinas e estima-se que quase 3 mil pessoas foram perseguidas por serem contrárias à ditadura militar. Na economia, ele começa a retirar direitos dos trabalhadores, cortar gastos públicos e também faz o arrocho salarial. A partir daquele momento, os trabalhadores teriam aumentos cada vez mais modestos e seriam aumentos inferiores à inflação. Isso gera uma insatisfação cada vez maior, faz com que a oposição ganhe destaque e o governo militar passa a sofrer risco de perder nas eleições estatuais. Por causa disso, Castelo Branco assina o ato institucional 2 que naquele momento acabava com boa parte dos partidos restando apenas a arena da ditadura militar e o MDB. Mais pra frente, já em 1966, é lançado o ato institucional 3 que aí define que as eleições tanto para o governador quanto para os presidentes ocorrerão de forma indireta. Castelo Branco fica no cargo até 15 de março de 1967 quando dá lugar para o eleito indiretamente Costa e Silva. Esse foi mais um vídeo do canal Atual da História então se vocês gostaram, se inscrevam, curtam e continuem acompanhando. Até a próxima. Valeu!